Olá queridos amigos, o capítulo começa mostrando o despertar do profeta para uma nova visão, a do candelabro e do recipiente de azeite. Nele é apresentado um oráculo sobre Zorobabel e o templo, além de uma explicação da visão do capítulo. Quando o templo funcionava adequadamente, sempre possuía um candelabro fornecendo luz. O tabernáculo continha um único candelabro de ouro iluminando o lugar santo. Mais tarde, o templo de Salomão utilizava dez candelabros feitos de ouro puro, cinco de cada lado da frente do santuário interno. Agora, em Zacarias 4, durante o processo de reconstrução do templo, esse tema é retomado por alguma razão. A quinta visão dos versículos 1 a 14 tem como objetivo encorajar Zorobabel, Josué e Zacarias, anunciando que Zorobabel completará o templo. Zacarias vê um candelabro. Essa visão é relevante para o discurso recorrente do santuário. Afinal, aparente continuamente, os temas vinculados a ele aparecem diversas vezes nas visões desse mensageiro. Ao lado do candelabro, o profeta vê duas oliveiras, simbolizando uma fonte inesgotável de suprimento para a luminosidade das lâmpadas movidas a azeite, tornando claro o fato de que o candelabro não exigia esforço humano para garantir um suprimento contínuo de óleo. O verso 6 sugere que o óleo simboliza o Espírito Santo do Senhor, indicando que a provisão do Senhor para a reconstrução do templo seria contínua. Esse oráculo dado a Zorobabel acompanha a visão anterior que o Senhor ofereceu a Josué. As duas visões se unem para encorajar os dois líderes mais importantes da comunidade pós-exílica. É importante frisar o quanto o próprio Senhor está envolvido para auxiliar seus líderes na efetivação dos planos celestiais para seu povo. O Espírito seria abundante e a iluminação não cessaria, pois não era por força nem por violência, mas pelo espírito derramado que a chama da esperança de Israel seria iluminada. Ninguém além do Senhor poderia garantir que Zorobabel e seu povo prevaleceriam sobre seus obstáculos insuperáveis, fosse na reconstrução do templo, fosse na superação de outras dificuldades urgentes. As declarações negativas repetidas sobre a suficiência humana enfatizam a completa dependência de toda a humanidade em Deus. O versículo 14 conclui com a frase, o Senhor de toda a terra. A quinta visão termina enfatizando o domínio soberano do Senhor sobre toda a criação, não apenas Israel. Aqui, o tema do monte do templo do Senhor, a importância de Sião para o reinado de Deus e o domínio universal do Senhor são elementos estruturais da passagem. Além disso, a resposta do anjo também esclarece o propósito de toda a liderança ordenada por Deus, desde os tempos bíblicos até o presente. Servir ao Senhor de toda a terra. Aqueles que servem são ungidos pelo Espírito para servir, sendo instrumentos consagrados para o seu serviço. Em Zacarias 4, o Senhor é apresentado como aquele que reina sobre toda a terra, suscita líderes e pessoas para servirem a uma obra maior do que eles e tecem uma perspectiva na qual o Senhor Deus é o centro de toda existência humana e provedor de iluminação e recursos. Cabe então a cada ser humano render-se ao Senhor com a finalidade de se permitir ser instrumentalizado para o serviço do Altíssimo. Que pela graça de Deus, Deus, você e eu, estejamos sempre dispostos a servir ao Senhor. Amém.